Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Spirit Program, nosso desafio dos 3.000% e hoje começa a grande reconquista. Eu queria fazer algumas configurações aqui antes da gente iniciar, eu removi ele da fila de pesquisa o outro tá aí coloquei o cristal já aqui direto que é muito importante que libera o cristal para a gente começar a fabricação das nossas próprias aqui e aqui das nossas próprias os nossos próprios cristais na verdade né próprio é eu quero fazer algumas configurações aqui ó essas torres aqui eu quero que elas não ataquem o low air eu quero que elas posso deixar elas muito baixo porque ela tá balanceada aqui né ela é high no ground e low no low air vamos deixar assim e aí ele vai focar primeiro nos que vem pelo chão vou colar aqui as configurações em todos assim e hoje vai dar para colar as configurações em área né seria muito bom e este aqui tá vendo ele tá muito alta no ground e no low air a gente vai mudar o ground para prioridade baia vamos inverter tá para esses daqui atacar o primeiro os que vem voando que eu tiro dele é rápido não deixa passar e aí a gente deixa é prioridade mais baixa nos que vem pelo chão e aí esses aqui cuida dos que vem pelo chão que é mais fácil pegar eles em área e esse daqui cuida dos que vem voando que são mais rápido e mais chato né então vamos copiar aqui e colar tudo aqui é torre hein é torre bicho tá bem que eu espero que tenha energia munição tem tá munição eu sei que vai ter deixa eu ver como é que tá a situação do meu cobre no todo mundo tem 121 mil de cobre é e das minas de cobre que tem tem essa aqui de 6.000 aí tem mais essa daqui de 34 mil que eu não tô nem puxando que tá muito perto deles mas o que que eu posso fazer com essa daqui e eu posso fazer uma geração separada de energia e quando eu ligar a fábrica eles não vão entender que isso aqui é uma grande geração de energia e vão sempre atacar é isso aqui ó mas é meio arriscado no momento eu prefiro tentar minar eles a alta de nave chegando aqui sem parar é isso será que tá descendo energia aí é a minha ideia para esse episódio aqui é a seguinte tá galera é eu acho que vai ser muito muito difícil de eu conseguir ir para cima e detonar a base deles quando você faz isso no planeta que você acabou de cair a raiva ela ainda tá ela tá montando os ataques dela então ela ainda não escalou essas quatro que estão aqui no planeta ela já tá no máximo elas já estão no nível máximo aqui de escalamento então já já tá já tá no talo os ataques então quando eu começar atacar uma dessas daqui todas as outras vão ser atiçada no mesmo planeta e elas vão vir mandando o ataque máximo delas que eu acho que agora é 180 né o ataque máximo delas então você imagina se eu começar é atacar míssel e aí vir daqui mais 180 de cada uma uma das outras três ali e eu acho que eu não consigo zerar isso aqui numa rajada de míssil só e vamos dar só uma olhada na base antes de ligar tudo para ver qualquer situação que eu ainda com eu preciso ainda garantir que eles vão vir para cima de mim né e tem munição aqui ali tem as tranqueira que eu separei aqui vai produzir o cristal como eu vou precisar desse cristal lá na frente vou fazer o seguinte ó eu já vou puxar essa esteira para cá porque eu quero esse cristal na mão quero esse cristal na mão só que eu tenho que pôr a receita ali né quando é mas tudo bem enquanto eu tiver lá ficando na defesa lá eu quero que os cristais já comecem a voltar porque eu não tenho pretensão nenhuma de utilizar os mísseis como defesa tá eu vou usar os mísseis só como fazer um ataque e aí para eu garantir que esses caras não vão ter energia que que eu tenho que fazer eu vou ter que ficar atacando um deles enquanto a porcentagem tiver baixa e né dessa forma eu vou minar a energia deles e essa é a minha ideia vai funcionar não sei mas eu tenho quase certeza que se eu tentar é porque eu já já fiz em outros né então a gente vai acumulando um pouquinho de de experiência né das cagadas eu vou passar isso aqui para cá e aqui tá bom e aqui tá bom nós sabemos que eles perdem a energia chega um momento que eles não tem mais energia para repor né eles têm que fazer todo o o trâmite né energético também então a energia deles não é infinita assim como a nossa é só que tem um só que tem um detalhe eles não precisam né fazer fábricas de recursos ele tem as fábrica dele ali pequenininha para quem não sabe como funciona tá aqui ó isso aqui tá vendo aqui ó cada um desses negócios aqui tem uma função tá então essa aqui a raiva principal é o principal né é o que é o que começa a construir então sem isso aqui não constrói o resto tem isso aqui não constrói o resto aí aqui ó deixa eu ver se é isso aqui é da essa aqui é a torre plasma cadê o que que puxa recurso o raider camp e e cadê o pequenininho que puxa o recurso e esse raider camp guardian camp são os que fabricam tá as as naves não tem mais aquele pequenininho tinha um pequenininho não tinha aqui acho que tirou é então agora é direto aí tá vendo aqui ó tem uma esteira aqui entre eles aqui ó passando o recurso que é como se fosse a nossa que a esteira deles vai e volta né a esteira esteira de Dyson e se a gente destruir por exemplo esse cara aqui esses três aqui eles param de receber recurso tá eles gastam a energia que tá nesse aqui mas eles param de receber recurso então funciona nessa pegada por isso que quando você destrói o núcleo de uma vez rapidinho acaba a energia de todos sabe só que é bem difícil destruir o núcleo de uma vez né ele tem 3200 de HP mas é complicado porque você não consegue realmente mirar né e aí isso que é o problema colocar esse cabra aqui e esse cabra aqui o pauzinho em cima certo a fábrica ela já tá tudo no esquema só falta eu pesquisar isso aqui e liberar e é isso vamos chamar esses cara para porrada vamos lá né agora é só ligar deixa eu só fazer um lugar aqui seguro para eu reabastecer vou fazer tipo aqui atrás assim ó e aqui essa anteninha aqui ó uma duas três quatro para eu reabastecer o ícaro ah vamos lá coloca aí as antenas e reza e aqui e aqui e aqui vão quebrar tudo isso aqui o tempo inteiro né vou colocar só uma fiada na frente é só para chamar eles e o resto eu vou colocar aqui ó e e aqui e aqui acho que isso deve ser o suficiente tem que ficar amarelinho o raio ali tá vou tirar vermelho é porque não tem energia o suficiente vou tirar essa daqui ó que pode ser que eles venham muito pela diagonal usando essa aqui ó quero que eles venham mais direcionado aqui para o centro não deu hein caramba não deu não deu mais duas aqui será que agora vai não foi ainda e rapaz mais duas aqui não deu ainda caceta e agora e mano mais um aqui atrás tem que ter o mínimo né aí foi amarelo vamos lá gente cruze os dedos e o pau vai torar agora é eu não pretendo atiçar eles agora tá eu vou deixar vou deixar terminar a pesquisa que eu não sou besta com a pesquisa a gente começa a tentar avançar não vai ser fácil não mano já pega aqui ó ok ok perdi alguma coisa perdi nada é bom que daqui eu não consigo acertar eles com essa munição explosiva eita acertei sem querer um aí calma aí veio gente a mais aqui ó não foi bom isso aí não foi bom já pega esses pequenininhos já deixa passar não porque esses pequenos aí se eles pegam o ícaro já era tá aqui ó como eles vêm para cima do ícaro é que também eu aticei eles né tá vindo mais um ok destruíram uma torre minha de nossa destruíram caramba vou destruir da minha munição explosiva três não tenho nada aqui na mão pra se eu consigo pegar alguma coisa aqui que dá pra fazer mais ah devo fazer duas tá combustível alienígena ok quase na metade a pesquisa destruiu três venha 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 e eu acho que eu não fiz a pesquisa da munição explosiva né peraí 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 é calma aí pausa preciso fazer essa pesquisa aqui ó aqui ó munição explosiva dá pra fazer mais essa aqui depois arma de energia por enquanto não depois essa aí depois já é amarela né é depois já é amarela mas é bom já deixar no talo já as pesquisas de munição é aumentar o dano faz com que eu tenha menos perdas deve pegar mais item aí Marcelo pra fazer mais coisa fica à vontade casa é sua ainda não deu aí vai sair mais duas torres aqui agora ó tá dando pra manter aqui viu não foi muito legal esse último ataque se eu tentasse dar uma super nova mas isso aqui não vale a pena né vamos fazer uma super nova como o próximo ataque é um pouco distante dá uma super nova só pra ver como é que vai se comportar a energia ver quanto tá faltando eu acho que vai chegar nos 40% a energia eu acho que não desliga a super nova não mas 40% eu diminuo demais o efeito da super nova ainda é melhor tá a super nova mesmo que você faça ela com o nível mínimo ainda é melhor eita pô os caras vão passar aqui ó quanto chegou a energia 53% 53% ó tá vendo perco quase nada com a super nova é eu vou ficar aqui só fazendo super nova outra pesquisa não termina manda o próximo 200 tá vindo na diagonal esses ataques na diagonal são uma porcaria mano ok ok ó a super nova é muito forte mano tem muita diferença de eficiência não tem nem comparação pega os itens tudo aí Marcelo e faz mais torre aí dá pra fazer mais duas beleza vou conseguir repor aquela ali ó 108 vamos vamos 130 eu já consigo acertar eles eu já começo a carregar e já chamo esses de cima aqui ó assim dá bom hein assim dá bom aí consegui repor ali a minha minha torre tá vindo mais um vai dar tempo? acho que dá essa vem de frente nice tem alguma pesquisa de super nova? eu não lembro acho que não tem né alguma pesquisa pra melhorar a super nova? tipo diminuir pra 3 segundos? sei lá seria muito bom vamos ler as pesquisas a respeito de de ataque da Dark Fog depois vou dar uma olhada com mais calma ó falta 25% pra terminar a pesquisa consigo fazer algumas vermelhas na mão? vou ajudar? consigo é carvão e hidrogênio né ó tá vendo? tá dando pra segurar os ataques e eu tenho muita munição tá? cada caixa de munição dessa aqui ó tem 100 armazenada fora o que tem na caixa ali atrás ó fora o que tem nessa caixa aqui ó aqui tem mais 560 aqui não tem nada porque né? tá indo direto pro giro aqui mas pelo que eu tô vendo tá aumentando a quantidade no giro e míssel cada vez a gente deve ter mais agora estamos com ó lá já tem 100 mísseis armazenados ó então era pra ter carregado a supernova bem antes é o que deixa a supernova extremamente forte é o rate né? é o rate dos tiros a velocidade que os tiros saem é realmente muito forte não dá pra não usar a supernova né? principalmente nesse modo aqui então eu tô com uma preocupação aqui que é a seguinte eu acho que eu não consigo mais desligar tá? agora eu tenho que venha, 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 venha eu tenho que me virar porque eu tenho tá enquanto eu não destruir minha torre de de canhão tá bom 200 metros e tá vindo mais uma 190 150 ué, onde é que eles tão vindo? ah, tá aqui 100 metros tá vendo? dá a supernova e chama os que voam ai, esse cristal esmelte vamos lá vamos, vamos, vamos vamos, vamos aqui ó é só pôr a receita cristal copia cola e cola e volta correndo e aí esses cristais já vão vir aqui pra minha mão aqui, eu não preciso voltar lá pra pegar 180 de ataque então tá vindo esse ataque aqui hum, eu soltei a supernova mas eu acho que não foi uma boa ideia tá perdi uma torre? não, não perdi achei que eu tinha perdido uma das grandes ó a energia como vai nessa ida pra lá e volta carregar aqui rapidamente pesquisando os tiros já os dois munição explosiva e munição de impacto vamos ver quantas torres eu vou conseguir fazer nessa brincadeira pega tudo que tá aí põe tudo aí puxa vou vacilando aqui ainda bem que é um ataque de frente né ataque de frente é eu sou mais forte eu tava pensando acho que a melhor defesa é em U tá essas torres aqui em U não em linha reta porque quando você faz em U você evita ser arrebentado na diagonal né a diagonal é muito ruim a diagonal aí ó energia explosiva agora a munição explosiva tem mais 10% de ataque e já começou a chegar cristais aqui ó já tem eita porra já tem 60 já dá pra fazer 10 torres caramba que rápido é torre fazer 11 ok tá vendo esse ataque na diagonal aqui ó é perigoso beleza munição ainda mais forte agora 98% manda o próximo manda essa maçã mas esse ataque aí vai ficar mais tranquilo eu posso dar uma verificada lá na fábrica 100 metros de distância deixamos cabra ok é o dia da reconquista tá eu já tô fazendo minhas torres de sinal como é que a gente vai utilizar elas a princípio eu já tenho 7 já pegando os itens aqui e vai refazendo o que dá pra refazer quantas torres eu tenho ainda eu tenho 31 vou fazer mais 7 eu tenho torre lá atrás né pra pegar passar mais 4 ataques e aí eu consigo voltar lá pra dar uma pegar um pouco de item lá principalmente torre a torrezinha pequena essa aqui eu não precisava nem fazer na mão né na verdade porque eu consigo pegar ela lá esse ataque na diagonal aqui eu não gosto não é não muito ruim ok sabe uma pesquisa boa também já que eu tô batalhando a durabilidade do dos equipamentos deixa eu pausar aqui a durabilidade de todas as unidades mais 4% essa aqui ó evita que quebre né bom deixa eu pegar essa aqui já ó pra melhorar a minha extração né essa aqui é importante peraí antes dela aqui ó durabilidade dos equipamentos mais 4% e mais 4% dessa aqui ó certo aí depois a gente faz esse aqui vertical vertical pra melhorar a pesquisa e o empilhamento das coisas mas melhorar o ícaro também é importante eu do mecha core level 2 pra fazer isso aqui ó a queima do ícaro então tem que pegar isso aqui no mínimo e depois eu faço esse aqui ó e a velocidade do mecha também é importante bom por enquanto essa é a sequência de pesquisa essa tá vindo de frente hein essa é bonita solta o fogo neles dá até dó esse de frente dá até dó certo mais dois ataquezinhos e aí acho que dá pra gente começar a retomada na verdade é melhor esperar essas pesquisas de defesa né que eu tô fazendo pra melhorar as estruturas e o ataque é melhor esperar mais um pouco ó mais 10% vou ficar com mais 20% de dano de contato né dano e dano explosivo então faz uma baita principalmente pro dano explosivo que já é 45 veio dois ataques ao mesmo tempo aqui tem que ser super nova não tem o que fazer não tem o que ser discutido aqui olha isso olha se não fosse super nova tá maluco rapaz esse ataque foi esse essa defesa foi bonita essa aqui pega o que der pra pegar aí Marcelo e fabrica o que der pra fabricar ó mais 10% de ataque da munição aí minha munição agora ela está 6,3 mais 1,26 beleza só que ó a explosiva 27 mais 4,5 ó e aí vai aumentar mais 10% ainda ele aumenta 10% é que ela tem dois tipos de dano né tá lá 50% do dano dela é de impacto e 50% é dano de explosão já o míssel tá vendo ó é só dano explosivo ó então é 21 o dano mais 2,1 então é 22,1 de dano explosivo o míssel e esse cara aqui é 45 de dano mas é é misto né então é importante fazer as duas pesquisas esse aqui ele tem um um dano em área de 7,5 e esse aqui tem um dano em área de 11 ó então esse aqui é muito mais forte pra defender né principalmente agora esse aqui pra atacar é o bichão ainda não tem jeito o míssel ainda mais por causa das torres né tá super nova aqui calma como assim vocês vão passar aqui na minha defesa e me pedir autorização quando tiver munição na 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 esteira eu tô tranquilo tranquilaço são mais 3 pesquisas pra eu começar a ir pra cima tá eu quero essas mais durabilidade e mais dano principalmente super nova e venha cara essa torre de explosiva aqui no super nova é é um absurdo quão forte ela é é um absurdo que distância 200 metros dá pra fazer alguma coisa dá pra fazer 8 dela explosiva 100 metros e super nova tá vendo é super nova e chamo os que voam não tem erro não tem erro quase quebrou meu baú ali ó 200 metros ó deu 100 metros super nova e chamo os que voa ó lá aí é só uma rajada tem uma pequena perda mas né você faz omelete sem quebrar os ovos jogar isso aqui pra cá tô com muita tranqueira já vou fazer um baú aqui específico só pra guardar o combustível alienígena ele sobra muito aí pronto aí ó o tanto de combustível alienígena me ajudar na fabricação aí eu tô fazendo torres 8 e aí eu já vou fazer mais de míssil também mais 4 beleza mais 10% de explosão eita tá bem que é de frente tranquilo tranquilo como é que tá meu cobre atualmente 106 a extração como é que tá ok extração do ferro ok também o mercadinho deve estar cheio ali 93 torres ó de defesa e o míssil quantos mísseis 307 já na caixa fora o que tem na esteira então dá um total de quase mil mísseis já eu tenho disponível tá ótimo pode vir pode vir pode vir 180 e first tome bala receba eu só perdi uma torre nesse ataque provavelmente por causa do é ué o que que é que eu não tô fazendo ah torre de mísseis não tem espaço sem problema sem problema as torres tão pegando aqui o que que eu posso fabricar aqui ciência e aí eu uso hidrogênio né fabricando ciência eu uso hidrogênio dois ataques muito bom vai ter que ser na super nova agora que azedou hein receba malditos animais meu deus do céu que defesa até perdi uma torre de mas tudo bem eu tenho pra repor não é problema não é problema não é problema peraí pô não era pra fazer isso não Marcelo começou a dropar diamante já hein é isso aqui vem pra cá e eu faço mais talvez ciência azul também na mão já ajuda né dois minutos fazendo ciência azul porque é o que eu tô usando agora que deve pegar mais itens vai pegando Marcelo não tenha vergonha não e faz vermelha ih nem vi o ataque eu não vou atacar não só pra ver só pra ver como é que vai sair agora ó acabou minhas torres de deixa eu pegar lá pra que dá tempo de eu ir e voltar desliberar logo o voo né o voo orbital precisa disso aqui ó isso aqui não tem espaço tá pega o que der de torre tá caindo uns cubinhos no chão agora não vai dar pra fazer nada porra Marcelo o que você pode tirar aí tem mato aí na mão Marcelo caí uns cubos no chão ó ataque na diagonal se eu não usar super nova é ok joga essas tranqueiras pra lá e pega o que der nossa é muita tranqueira é que eu quero continuar pegando madeira e e folhas que aí a gente usa pra fazer a receita do cristal da vida secundária depois vai ajudar caramba eu preciso voltar lá e pegar as antenas voltar lá e pegar as antenas não tem jeito preciso delas se não eles vão começar a se desviar do caminho é aqui ó beleza falta mais uma de defesa venha 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 vem pro papai vem pro teu pai vem de frente do jeito que eu gosto 100 metros e toma perceba imagina se a minha energia suprisse a demanda da super nova disso aqui ia dar até dó tá isso aqui é a super nova saindo com 50% tá ué o que que isso aqui veio pra cá isso aqui é a minha super nova saindo com 50% tá meia bomba aí agora vamos peraí falta terminar eu quero terminar essa pesquisa aqui se eu não terminar essa pesquisa aqui eu preciso dessa durabilidade a mais deixa eu dar só uma olhada aqui ó pausar combate 120% de dano de impacto 120 dano explosivo e durabilidade mais 4% tá bom tá tem mais alguma coisa que me ajudaria aqui no momento energia não porque aí é só arma do mecha por enquanto que tem dano de energia e as armas de energia a gente só vai usar pra farmar escudo planetário não faz sentido porque eu não tenho e pra mim não vai fazer diferença nenhuma no momento de pesquisa mesmo acho que o ideal era eu começar a melhorar mesmo o mecha agora né essa aqui é universal essa aqui tá essa aqui não dá porque é amarela essas duas já estão na sequência cara cara e não vai me ajudar muito ah o voo né aqui ó aqui ó mecha cruise essa é importante é pra gente sair do planeta essa é bem importante talvez o energy shield depois que é barato e aí a gente pode voltar pras tecnologias padrão aqui aí pra eu evoluir fácil agora o que eu vou precisar eu vou precisar energia solar bota o combiner e depois o geotérmico certo vamos lá vamos fio vamos fio bom a esteira de munição explosiva tá cada vez mais cheia supernova e bala mano faz toda a diferença as pesquisas de ataque é muita diferença muita muita diferença uma coisa que me ajudaria aqui talvez também seria o empilhamento de laboratórios né empilhamento de laboratórios seria bacana é uma pesquisa cara essa aqui 400 por 400 é caro azul eu sei que eu tenho bastante tá difícil de produzir é vermelha porque agora já era tá eu não desligo mais a fábrica agora só a fábrica fica ligada agora até eu conseguir limpar todas as raives não tem o que fazer próximo ataque vamos lá 200 metros diagonal e bomba neles depois que limpa esses que voam porque esses que voam eles se deslocam muito rápido pras laterais eles atrapalham muito então eles tem que ser os primeiros a ser eliminado mesmo não tem jeito 100 metros de distância super nova aí ó mais dois ataques 25% pra terminar a pesquisa de durabilidade e aí a gente começa de fato a atacar agora tá acabando ali meus veios de cobre realmente tá na hora de ir pra cima 97 98 99 dois ataques de uma vez um a 200 metros e outro a 300 metros perigoso mas parece que um tá vindo não não parece não vou ter que tacar a super nova um pouco atrasado agora pra pegar o restinho daquela lá perdi bastante coisa perdi bastante coisa nesse ataque mas deu bom pesquisa quase terminando deixa eu ver como é que tá a minha produção de mísseis eu tô preocupado é com isso aqui é isso aqui que me preocupa 500 mísseis mais do que tinha pronto tem mais de 1k vamos fazer o seguinte vou aproveitar que já vai terminar tá longo deixa eu pausar que é bom que dá pra pausar finalizar esse episódio por aqui e aí no próximo episódio gente eu vou continuar gravando aqui que é só pra fazer uma divisão mesmo de episódios aqui porque esse aqui já faz um tempinho já que eu tô gravando já faz quase 50 minutos eu acho a gente se vê no próximo episódio vencemos aí a maldição dos 10 episódios né do 3000% duas vezes eu perdi no episódio 10 a gente se vê no próximo no 11 valeu falou tchau tchau